Música Eles vão chegando, retiram as malas do carro e claro, pegam também o instrumento que não pode faltar, o violino. O grupo de crianças de uma escola que fica na zona rural de Goiânia, foi convidado para participar de um festival de música instrumental, em Trancoso, na Bahia. São os Cajuzinhos do Cerrado, violinistas entre 8 e 11 anos, que levam na bagagem o sonho de apresentar tudo o que aprenderam. O violino tem sido muito importante na vida deles. Melhorei muito na escola, me dediquei mais na escola, sei lá, foi um violiné tudo na minha vida, sem ele não sei o que eu seria. São 14 alunos. A Giovana Taki não se aguenta de tanta felicidade. É um sonho se realizando a cada segundo que se passa agora e lá. Porque assim, é maravilhoso estar vendo que estamos crescendo juntos. Foi a influência dela que fez a irmã mais nova, Glenda, se interessar pelo violino. Ele é um instrumento muito bonito e também não é muito encontrado em outros lugares. Tipo, a gente não acha em qualquer lugar um violino. E eles conseguiram o ônibus para levá-los até Brasília. De lá, pegam um voo até Porto Seguro e depois seguem para Trancoso. Quem abraçou a causa e se desdobrou para ajudar foi o vereador Rogério Cruz. Buscou parcerias para realizar o sonho das crianças. Nós temos uma grande felicidade, uma grande alegria em poder ajudar essas crianças. Crianças que estão aí hoje felizes, sabendo que estão realizando aquilo que eles mais desejariam. Estão partindo agora para esse tão sonhado evento, sei lá em Trancoso, o evento internacional da música, de orquestra. E eles estão participando também lá. A mãe coruja está orgulhosa do filho que só. É uma emoção muito grande, muito grande. Porque ele tem cinco meses só que faz, entrou no projeto. E graças a Deus ele foi muito bem, foi classificado e está indo para Trancoso. Cinco meses só e essa responsabilidade aí, já está preparado? Já, né? Eu venho treinando muito, o professor Igor ensinando a gente. É muito bom essa emoção. Madrugadinha. Sono? Ah, que nada! Além do cafezinho, a empolgação deixa todo mundo muito bem acordado. Mais um dia! Mais um dia! Por enquanto a meninada está aqui que é só empolgação. Mas aí quando o sono bater? Ah, olha só a acomodação desse ônibus. Show de bola, né Vinícius? Ah, muito bom! E quando bateu o sono? Para mim eu acho que não vai bater porque eu tomei uns quatro copos de café, mas para os outros você está doido. Mas a viagem é longa, quando o sono bater dá aquela vontade de deitar, não dá? Nossa Senhora, dá muito! E aí como é que você vai fazer? Eu só relaxo assim. Eu vou também, ó. O ônibus que vai transportá-los até a capital federal é novinho e de primeira. Sempre um prazer para nós estar servindo a população e acreditando nesse projeto, pois as crianças estão saindo daqui para representar a nossa cidade lá fora. Os professores se sentem realizados no sonho dos alunos. É emocionante ver como essas crianças estão empolgadas em ir para Trancoso e tocar, sabe? É de emocionar mesmo.